Salve, salve rapaziada, é Merson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da i7telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online para sua rede, para o seu provedor, para a sua empresa e também pessoal, quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado e particular aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa pessoal e conheço sempre que posso, tento criar mais conteúdos, mais videoaulas, mais dicas que possam vir a lhe ajudar no seu dia a dia. Às vezes você está procurando alguma dica, algum suporte, alguma coisa e você pode encontrar isso nos vídeos que eu vou postando aqui no canal. Lembrando pessoal, para você que precisa da parte de serviços, consultoria particular, o meu contato para consultoria online é o WhatsApp 11 980 29 2250, é o meu WhatsApp, o meu nome é Emerson Luiz, você pode me adicionar caso você tenha uma necessidade, um interesse na parte de consultoria e configuração da sua rede, trabalhando com coteadores microchic, servidores, entre outras soluções que eu venho apresentando aqui no canal, beleza? Bom galera, vou falar para vocês sobre os cursos em videoaula, infelizmente a promoção do pacote, né? Ela, estou sem ela no momento, né? Então se você quiser adquirir qualquer curso em videoaula, você pode entrar em contato comigo, vou apresentar a lista dos cursos que eu tenho aqui para vocês, né? E eu vou lançar aqui para vocês, né? Essa aqui pessoal, né? Então a liquidação de R$100, né? De desconto. Então você tem R$100 de desconto comprando um curso em videoaula aqui comigo, né? Então quais os cursos? Olha só, os cursos, atenção às informações, né? Atenção às informações, curso em videoaula, conteúdo privado no YouTube, né? Para falar comigo, o WhatsApp é o 11 980 29 2250. Cada curso aqui pessoal, tem um total de 26 cursos no total, tá? E aqui, vocês podem ver por numeração, ó. Número 1, né? Número 2, 3, 4, vem a sequência, 26 cursos no total. Quem conseguiu aproveitar a promoção, pegar o pacote completo, que eu estava disponibilizando por um preço bem simbólico, né? Eu creio que aproveitou bastante, né? Todo esse pacote aqui, né? Então o pacote na promoção já não está mais numa promoção, né? Não tem mais o pacote. Agora o conteúdo é individual. Então vamos lá. Se você quer pegar um curso em videoaula, aqui o valor de cada curso pessoal é R$300,00. Só que eu estou lançando aqui nesse vídeo, né? Hoje, 13 de 2 de 2023, na data de hoje, tá? Então se você viu esse vídeo e tiver interesse em adquirir esse curso, essa aqui é só para essa dada. Estou falando aqui no vídeo, né? Deixando bem claro. Esse é desconto de R$100,00, pessoal. Vou deixar aqui só para hoje, tá? Dia 13 de 2 de 2023. Então se você quiser adquirir qualquer curso aqui dessa lista, por exemplo, o curso número 26, curso Microtech, Rotspost e Voucher com gerador. Esse curso custa R$300,00. Como você está vendo esse vídeo, se você me falar, falar, você ouviu seu vídeo, né? Que você falou que eu tinha, como está na liquidação aí, liquidação sem reais de desconto, você vai pagar apenas R$200,00, tá? Então você pode levar esse curso ou qualquer outro curso que você queira. Aqui está disponível aqui nessa tela que eu estou mostrando para vocês. Na data de hoje, você está ganhando um desconto aí, né? De R$100,00. Liquidação, R$100,00 de desconto, né? Na compra de qualquer curso individual. Então você pode comprar qualquer curso individual, né? Comprando um curso, você tem R$100,00. Se você comprar dois cursos, você vai ter ali, né? Mais um pouquinho de desconto, né? Então é isso, pessoal. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho um total de 26 cursos. É bastante conteúdo. Para quem tem interesse em aprender a configurar o roteador Microtik com algumas soluções diferenciadas, diferentes. Por quê? O Microtik, ele é bem eclético. Você pode configurar ele com diversas formas diferentes para cada situação é diferente, né? Então, por exemplo, ah, quero configurar o Microtik para trabalhar com uma VPN. Tenho dois cursos de VPN. O curso número 4 e o número 5. Ah, quero configurar o Microtik para trabalhar com a configuração de CGNAT. Quero fazer um CGNAT aqui no meu Microtik. Eu tenho aqui um link dedicado, um barra 30 que me entrega um link, né? Faz o transporte do link e aí eu recebi um barra 29, por exemplo. E aí eu tenho esse curso aqui, que é o curso de CGNAT, que é o curso número 13, né? Isso aqui é para quem tem link dedicado e quer aprender a configurar CGNAT. Bom, tem um curso aqui, ah, Emerson, eu quero aprender a configurar um servidor PPPoE para provedor de internet de uma forma bem interessante, uma forma que você configura para os seus clientes. É o curso de número, cadê? Número 14. Curso Microtik PPPoE serve para provedores de internet top. Já coloquei top, top, por quê? É o mesmo padrão que tem nesse curso, é o que eu configuro para os meus clientes, para as pessoas que me procuram para a consultoria, para as pessoas que buscam conhecimento comigo aqui, né? Tanto na parte de consultoria, na parte de 30 minutos, uma hora ali, tirando suas dúvidas, enfim, né? Para quem compra os cursos de vídeo aula, com certeza aprende, né? Não tem o que falar. O pessoal que compra o curso, o pessoal gosta muito do conteúdo do curso. Eu sou bem dinâmico na parte das aulas, né? Então, todo mundo que, creio, que já adquiriu meus conteúdos, né? Com certeza aprendeu o meu método de ensino ali, o meu padrão de ensino, né? Que eu tento mostrar um passo a passo, explicando, dando as ideias, né? Falando o que é real, o que é as boas práticas do campo, né? Do dia a dia, né? Então, às vezes, alguém pega uma vídeo aula e quer falar da história de um DHCP. Pessoal, ninguém quer ficar perdendo muito tempo com isso. Então, você pode fazer um resumo disso daí e bola para frente, entendeu? Aqui no meu curso, eu faço você colocar a mão na massa, você aprender de verdade. A ideia do meu curso é te ensinar a configurar. Ah, mas eu não conheço nada. Então, você precisa ter um conceito básico. O que é uma rede de computadores? O que é um DHCP? O que é internet? O que é um computador, né? Você precisa ter esse conceito mínimo e básico, né? Qual que é a ideia de trabalhar em rede, né? Você sabe o que é isso? Não sabe? Olha, no Google, pessoal, tem várias informações, né? Curso de redes, conceitos de curso de redes lá. Tem várias coisas, né? Curso de TCP e IP, curso de MS-DOS, né? Curso de Pronto de Comando, Linha de Comando. Pô, tem muito conteúdo, né, pessoal? E aí, para você começar a trabalhar com o roteador microtique, né? Eu aconselho, né, você estudar bastante e as videoaulas que eu faço aqui são do zero, né? A finalização do conteúdo. Ou seja, qualquer curso que você pegar aqui, você vai pegar ele iniciando as configurações, né? Eu vou montar o ambiente, o laboratório, eu vou explicar, tá? Eu já estou com o laboratório pronto. Agora eu vou falar, vamos acessar o equipamento. Aqui está as interfaces. Essa aqui é a interface 1. Eu vou deixar separada para poder receber o link de internet. Interface 2, eu vou deixar aqui definida para poder configurar uma porta de saída da rede local. Ah, quero fazer uma VLAN ali. Tem uma configuração de VLAN ali corporativa. Configuração de borda concentrador. Galera, tem muito conteúdo para quem quer aprender de verdade, tá? E aí, né, você vendo esse vídeo de hoje, né? Você está aí na liquidação, R$100 de desconto, né? Então, se o curso está valendo R$300 cada curso individual, você já está ciente que você vai pagar R$200. Só que você precisa, né, me falar que você viu esse vídeo, né? No dia de hoje, dia 13 do 2 de 2023, né? Essa liquidação que eu estou fazendo agora está válida somente para hoje. Válida para dia 13 do 2 de 2023, né? Então, está aqui, ó. Já está aqui escrito. Válida para dia 13 do 2, tá? Então, se você quiser, tiver interesse em adquirir conteúdo em videoaula comigo aqui, né? Esses são os meus conteúdos, né? Eu tenho aqui esse outro banner da lista dos cursos, né? Vou abrir aqui para vocês verem. Que é cursos em videoaulas, conteúdo privado no YouTube, lista completa dos cursos. Pagamento via Pix, o meu nome está ali. O Pix está aqui, que é o meu próprio número do WhatsApp, é o 119-8029-2250. O banco é o Banco C6 Bank, tá? Eu tenho a lista completa dos cursos para vocês verem, caso vocês queiram ver melhor aqui. Não sei se é melhor para vocês, né? É só você pegar e fazer uma leitura em cima desse banner, né? O meu contato de WhatsApp, você já sabe, é o 119-8029-2250, beleza? Então, é isso, galera. Sobre os cursos é isso. Então, você tem um desconto aí de R$100,00 para você adquirir cursos aqui nesse valor aqui. Então, o valor de R$300,00, você vai pagar R$200,00, tá? R$100,00 de desconto, né? Não é qualquer lugar que você vai ter R$100,00 de desconto. Se você for comprar um perfume ali, os caras não vão te dar R$100,00 de desconto. Se você for comprar, fazer uma compra ali no mercado online, você não vai ter R$100,00 de desconto, né, gente? Então, aqui nos cursos, né, você tem R$100,00 de desconto, caso você queira adquirir qualquer curso de videoaula comigo aqui, tá? Isso aí é para poder incentivar você a estudar, a aprender, né? E não ficar dependente, né, de outrem, né? Ficar dependente de outras pessoas, né? E não aguardo. Então, às vezes, para você que está ali precisando, assim, tem um conhecimento básico de rede, e tem interesse e vontade, a principal coisa que você precisa saber é curso são para as pessoas que têm vontade em aprender. Pessoa que não tem vontade em aprender fica difícil, né, pessoal? Porque aí não tem o que fazer. Mas se você tem vontade em aprender, pode ter certeza que o curso vai te ajudar bastante, né? Nesse momento, não estou mais fazendo o pacote do conteúdo, né? Então, quem tiver interesse em adquirir conteúdo particular, conteúdo individual aqui, é só fala comigo, né? Então, quem aproveitou aí, né, a parte do conteúdo aí, pacote completo, aproveitou bem, né, pessoal? Aproveitou bem mesmo, né? Quem aproveitou, aproveitou, hein? Mas, né, logo, logo eu posso lançar qualquer outra promoção. Isso daí vai do dia a dia da semana. Enfim, até posso... Tá, galera? Enfim, isso daí é... É... Não é... Não está programado. Ah, semana inteira vai rolar isso aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do que eu vou fazer, como está a minha semana também. Ah, outra semana. Outra semana eu vou estar muito, 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 muito mais corridos. Corridos por quê? Dia de voltar às aulas, né? Dia de voltar à aula, o bicho vai pegar, e aí é trabalho, 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 trabalho. Estudo, trabalho, trabalho, estudo, trabalho, estudo. E assim a gente leva a nossa vida, beleza? Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Se quiser me seguir no canal para ficar sabendo das promoções que eu vou postando, conteúdo, dicas, enfim, é só me seguir também, né? Quer falar comigo sobre consultoria particular? Você já sabe, pessoal. Meu contato, né, está bem claro aqui na minha tela. Eu já faço papel de parede com o meu contato, para a pessoa já ficar ciente, né? E falar, pô, já vi ali o vídeo do cara, né? Ah, cadê o telefone do cara? Está aqui, galera. Está aqui, o telefone do WhatsApp. Então, se você quer falar comigo, me adiciona pelo WhatsApp, tá bom? Fica muito melhor a gente conversar e ver o que você precisa. Valeu? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Valeu, fui!